Bem-vindo Nuno. Obrigado. Sente-se em casa. O que é a primeira coisa que você faz chegando em casa? É quando eu chego em casa? É na sua casa. Mas no telemóvel e sento no sofá. Fazendo o que no sofá? Vendo filmes? Não, jogando videojame, né? Mexendo no telemóvel. Também, mas mexendo no telemóvel. Você para, às vezes, para pensar em tudo o que você já fez para chegar até aqui no futebol? Lembrando três anos atrás onde você estava e agora você é titular no Paris Saint-Germain? Sim, às vezes, mas nem sempre. Mas às vezes sinto, vejo o que eu fiz até aqui e sinto-me orgulhoso por mim. A gente vai ver um pouco de imagens de você com a camisa do Paris Saint-Germain. Vamos comentar essas imagens. Você lembra desses jogos? Lembro da taça. Pode ir comentando, como se fosse... Ah, não. Eu não comento. Quando vejo jogos, não comento muito. Não, você fica... Costumo ficar calado, mas... Vendo as coisas que podem ser feitas, melhoradas. Sim, sim, vejo. Vejo sempre. É muito difícil, não é, com um clube? É, é difícil, mas não os jogadores. Acho que conseguimos conciliar bem isso. Concentrar, saber o que tem que melhorar. Você vê muito jogo de futebol? Vejo mesmo. Por acaso, todos os dias, a televisão lá em casa só ligada no futebol. Você fica assistindo muito, não sei, futebol português, imagino? Sim, sim. Futebol francês também, né? Para saber... Francês e português, português um bocadinho mais, francês também. Também liguei inglesa, várias, várias. É, tudo que é bom no futebol, não é? Sim, sim. Como foi escolher Paris? Como foi a escolha? Quando você recebeu a chamada, você falou, ah, vamos? Sim, foi uma escolha fácil, digamos assim, porque sempre quis jogar no Parque des Germains, e hoje estou aqui e estou muito feliz por estar aqui. Às vezes, muitas vezes você fala do seu pai, né? De quanto orgulhoso ele seria de ver você ter chegado assim tão alto. Seu pai teria imaginado ou imaginou você com a camisa do Paris Saint-Germain jogando em Champions League junto com o Messi, o Bappé, o Neymar? Não, acho que nem no Sporting, porque não me chegou a ver jogar no Sporting, mas certamente deve estar orgulhoso de mim, e acho que é isso. Quando você viu eles, estou falando do Messi, do Bappé, do Neymar, pela primeira vez no treino, também podia continuar com muitos outros, né? Como você se sentiu? Foi estranho no início, mas gostei muito, gostei e gosto de partilhar o balneário com eles, são grandes pessoas, grandes jogadores, como é óbvio, todos os jogadores, todos os jovens gostavam de partilhar o balneário com o Messi, com o Neymar e com o Bappé, mas os três juntos acho que é muito difícil, e eu consegui, consegui, mas estou muito feliz por partilhar o balneário com eles e com o resto dos companheiros. É, e também com a seleção você fica jogando com o Cristiano Ronaldo. Muitos jogadores bons na seleção, aqui, estou muito feliz por estar a viver estes momentos e agradecer. Antes de assinar com o Paris Saint-Germain, você nunca tinha vindo para Paris, né? Não, não. Como foi a sua primeira reação vendo a cidade? Porque você vem de uma cidade muito bonita. Sim, sim, Lisboa, Lisboa é muito bonito. Aqui também é muito, muito, muito bonito Paris. Quando cheguei aqui foi estranho, porque é tudo diferente, como é normal. E uma coisa que eu estranhei logo foi o trânsito, porque saía... Seja bem-vindo a Paris. Saía de casa para chegar a uma hora e nunca, nunca chegava à hora certa, mas agora com o hábito já é mais tranquilo. E o tempo também, o tempo também. Portugal é sol, sol. Aqui a chuva é raro ver o sol. Eu tenho um recado para você. Espera aí. Bem, sei que vais estar a ouvir isto com o teu sorrisinho tímido no rosto. E peço desde já que não mates. Só vem partilhar um pouquinho mais do Nuno. O Nuno além dos relevados. Uma pessoa divertida, super humilde, com um coração gigante. Sempre preocupado com os que o rodeiam. Atenta aos mais pequenos detalhes. Que adora dançar, mas que sobretudo adora cantar e não desafina numa única nota. Porém, ainda uma criança que adora livros de colorir, de construir leques, mas que principalmente tem um vício de xuxar no dedo. Não vale a pena mentir, Zomar, que toda a gente que te conhece sabe. Sei que uma das coisas que mais te deixa saudades em Portugal é o Açaí do Montijo. Por isso peço que o Açaí do Montijo um dia chegue a Paris. Gosto-te para sempre, meu bem. E tenho muito, muito água em ti. Que lindo, né? Eu mesmo me emocionei ouvindo esse recado. Mas, peraí, o que você sente falta? O Açaí? Sim. Pode explicar para a gente o que é? O Açaí é tipo um gelado. Acho que é um gelado. É? Que tem granola, pode meter várias coisas lá. É bem brasileiro isso. Sim, sim, sim. São brasileiros que vendem, por acaso, lá. Lá em Portugal. E sempre que vou a Portugal, como. Pai, uns dois. Dois por dia. Mas, é isso. Então, pode contar do que a Maria estava falando? Que você gosta de desenhar, pintar? Não, gosto de colorir. Colorir. Aham. Gosto de pintar. É para passar o tempo. Gosto de fazer essas coisas. Por exemplo, deram uma caderneta há pouco tempo de cromos. E eu cheguei em casa, comecei a colar os corpos todos, porque eu gosto muito dessas coisas. Mas, esse negócio de colorir é uma atividade de uma pessoa que trabalha muito com a concentração, né? Que está muito no momento presente. Define bem quem você é? Sim, tranquilo, divertido, distrair a cabeça com outras coisas. É mais isso. É o Nuno. E a Maria estava falando de uma coisa que você canta bem? Ah, não acredito. Bem mal. Maria é maravilhosa. Fã, não acredito. Até começar a tirar o telemóvel. É, porque é uma qualidade que a gente não esperava, né? Que você canta bem. Não, não. Que tipo de música você gosta? Eu não canto bem. Eu gosto de todo tipo de música. Eu ouço muitos estilos de música. Bom, eu não vou pedir para você dançar. Não, não. Nas fotos que tem aqui no apartamento, tem uma foto de você com a seleção de base, né? Sim, sim. E quando você lembra desses tempos, o que vem na sua cabeça? Porque você, vamos falar assim, você cresceu num bairro não muito fácil. Sim, sim. Foi um bairro tranquilo. Antes era mais problemático, mas agora é mais tranquilo. Mas sempre me rodeia de pessoas do bem. E acho que isso foi o principal para eu poder seguir a minha vida e estar aqui hoje. Eis a importância da sua mãe, né? Sim, sim. Muito importante. Tanto ela como a minha tia, o meu irmão, a minha família é mais chegada. Eles vêm te visitar aqui em Paris? Sim, sim. A minha mãe vem a Paris, já esteve aqui. Foi em Portugal, ela vai voltar. E o meu irmão mais velho também está aqui. O meu irmão, o outro, o meu irmão Bruno, também já esteve cá. E é isso. Vão vindo aos poucos. E a sua mãe no Parque de Princesa, ela já veio? Já, já. Já veio ver os jogos. Foi a primeira vez que ela foi ver um jogo, foi aqui. Em Portugal nunca foi. Nunca foi em Portugal? Não, não. Mas estava sempre a trabalhar e é difícil. Como foi você começar o futebol? Era óbvio? Sim, o futebol veio do nada. Eu jogava na rua com os meus colegas, na escola. Tanto que o meu primeiro treinador era uma professora de educação física. Ele viu-me nas aulas a jogar a bola e levou-me para o clube dele. E foi a partir daí que nunca mais parei de jogar futebol. Quais são os seus sonhos no futebol? Já concretizei muitos, mas é manter o meu nível sempre até acabar a carreira e ganhar muitos títulos e poder ajudar os meus colegas que também querem ganhar, como é óbvio. É esse o meu objetivo no futebol. Você é muito jovem e falando com você, parece que a gente está falando com uma pessoa que tem muito mais experiência. Foi o que a vida te ensinou? Foi o futebol? Foi a sua família que veio de você? Uma pessoa que tem os pés no chão? De família. Vem de família. Também do futebol. Tudo. Acho que tudo o que me rodeia me ajuda a perceber o que é o mundo. A humildade é muito importante. E acho que isso é uma palavra que eu tenho bem presente em mim e quero levar, quero ficar com ela para sempre e acho que nada se faz, nada se conquista sem humildade e é isso. O que é que eu posso desejar para vocês, Xiu? Ganhamos tudo o que temos para ganhar e que não tenha nenhuma lesão. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.